E a partir de hoje, três medicamentos para a asma vão ser oferecidos de graça nas mais de 20 mil farmácias populares da rede própria e da conveniada ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A medida faz parte do programa Saúde Não Tem Preço e vai ajudar cerca de 800 mil pacientes, mil pessoas por ano. Sem tratamento, a vida de um paciente com asma pode ser mais difícil. Você tem falta de ar, você vai subir uma escada, você não pode correr. É não varrer a casa, é só passar um pano úmido no chão e nos móveis. É não ter tapete, carpete, cortina, bicho de pelúcia. A partir de agora, três medicamentos em dez tipos diferentes de dosagens já estão nas farmácias populares e nas unidades conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. Os remédios são de graça para todas as pessoas que estão em tratamento de asma. No ano passado, 177 mil pessoas foram internadas no Brasil com crises de asma. Destas, 77 mil eram crianças de 0 a 6 anos. A asma é a segunda causa de internação nessa população. O esforço do Ministério da Saúde é colocar o remédio de graça mais perto de onde as pessoas vivem. Vai no sentido de reduzirmos as internações por asma nessa população, mas qualquer pessoa de qualquer faixa etária vai poder pegar o remédio de graça, porque nós vamos estender para todas as faixas etárias. E para poder retirar os medicamentos, basta apresentar documento com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. E para poder retirar os medicamentos,